E aí galera, esse vídeo ele está sendo gravado em offline, vocês estão acostumados a ver as gameplays de lives aqui nesse canal Mas esse vídeo ele está sendo gravado em off porque eles lançaram de madrugada esse vídeo aqui das roletas da Season 2 Pra quem não sabe, daqui 8 dias já reseta a Season de passe de batalha e também de ranqueada, beleza? Então, vou estar reagindo aqui com vocês Eu gosto de ver esses vazamentos Mais uma AK-47 lendária Eu acho que a AK-47 é uma das armas que mais tem lendárias e skins no jogo Achei bem fofinha essa skin, né? Tem um bonequinho ali, um bichinho perto ali da mira, piscando assim Essa aí é a Tempest Padrãozinha, pra mim, essa personagem Olha que legal! Primeiro emote que eu vejo que tem um cachorrinho ali interagindo com o personagem Carambite, termita Mais ou menos, né, gente? Essa Tempest aí Vamos ver a mítica Essa daí é a nova skin, nova arma Caraca! Gente, que skin linda de Type 19 Caraca, manos Ela parece de desenho, sei lá Que louco! Não, tô de cara com essa skin Olha o efeito O efeito é um efeito que... É, esse aí é louco, hein? Esse do dragão Enorme Mas o padrãozinho ali Não atrapalha a sua visão, não Eu quero ver essa arma dentro do game Eles capricharam muito nessa mítica aqui Olha o dragão ali na frente Que foda! Tomara que Activision mande essa skin na caixa de mensagem pros criadores de conteúdo O personagem também ficou muito louco Ó! Já preparem o dinheirinho de vocês aí Pra tá comprando essa Type 19 Tomara que ela entre e prometa Ó, granada Essa aí é uma granada lendária? Lendária! Mas eu não vi Que granada que é essa daqui? Como eu deixei no 1.5 Molotov Molotov Activision sabe que a galera usa bastante Molotov Que arma que é essa aí? Que Type diferente O chaveirão dragão Que roleta Que roleta, manos Ué! Uma CBR? Quê! Ela tem a mesma mira daquela épica Só que essa CBR aí é muito mais bonita Colocaram uma Katana lendária Será que é a Katana? Vou falar pra vocês Que isso? Vou falar pra vocês Eles capricharam muito Nas soletas dessa Season 2 Não, olha Olha essa By 15 É By 15? É, né? Olha essa CBR 4 Olha essa personagem Mais uma Fenec lendária Que linda, cara Que linda Rapaz Rapaz Estou impressionado Estou impressionado Fazia tempo Que eles não caprichavam Assim nas roletas Comentem pra mim aí O que vocês estão achando Vai ver essa Lox Também tá bonitinha Um spray inútil Pra jogar no lixo Trófilo Ué Vão ter duas skins de arma melee? Ah, não creio Não creio Duas Duas roletas de armas melee Os caras tão loucos da cabeça, pô Vai virar jogo de RPG, galera De bater assim, ó Isso aí é aquilo Caramba, que foda esse personagem Olha a parte do rosto dele Uma parte Tá com uma máscara, né? Ele é como se fosse um ninja Um samurai Eu acho que o tema dessa season É de De samurai mesmo Oh Delique Parece uma Delique Mais uma Delique Caramba, gente Mais uma Delique Puta merda Tem 10 milhões De skin de Delique Lendária já Oh, look Esse personagem aí, velho Parece da Marvel Olha os clones Foda Curti O emote realmente combina com o personagem, né? Porque você vê que o personagem Ele é como se fosse um... Sei lá Como eu posso dizer Parece um personagem que tem poder mesmo, né? Olha lá Tá vendo? Até o banner Legal Legal Legal, rapaziada É, eu espero que a Activision mantem pra gente aí 30 mil codepons Porque 20 mil codepons Tá complicado Pra gravar conteúdo de roletas pra vocês E vocês curtem muito esse estilo de vídeo no canal Então eu tô sempre pedindo pra galera emprestar a conta lá no meu Instagram Então se você é um dos caras que gasta bastante no jogo e quer me ajudar no conteúdo Me chama no Insta lá que vai fortalecer demais, beleza, gente? O vídeo vai ficando por aqui Valeu pela presença de todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau